Muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui do YouTube da Escola Clássica. Ativem o sininho, curtam, compartilhem. Hoje eu vou falar sobre os benefícios que nós colhemos ao estudar latim ou grego antigo também. Eu coloco aqui as duas línguas antigas paralelamente, certo? Bom, vamos lá. A primeira vantagem que nós vemos de quem consegue ler na prosa latina é, primeiro de tudo, uma habilidade maior para a leitura de textos em línguas modernas ou para a leitura de quaisquer tipos de textos, certo? Então eu posso pegar aqui a prosa de Cícero, por exemplo. Se vocês somente ouvirem a prosa de Cícero, certo? Vocês podem aqui apenas ouvir algumas palavras. Claro, seria melhor que entendessem, mas já é possível perceber como a musicalidade, o ritmo e como a lógica utilizada, como nós podemos ler isso aqui numa prosa muito semelhante à prosa das línguas modernas neolatinas, certo? Então nós lemos aqui, por exemplo, Então, como vocês podem ver, Essa prosa ciceroniana, Claro que eu não acho que com duas ou três frases vocês notem completamente isso, Mas nós vamos encontrar a imitação dessa prosa na língua portuguesa também. Nós vamos encontrar a imitação de Cícero, a imitação dessa escrita, certo? Além disso, ao aprender novamente as palavras em latim, nós temos contato com a raiz das palavras em português. Nós voltamos a imaginar, nós voltamos a criar, a partir do valor semântico dessas palavras, A partir do significado dessas palavras, nós voltamos a criar as imagens que povoam a nossa linguagem da língua portuguesa. É claro que isso vai melhorar a nossa leitura de qualquer tipo de texto, Principalmente quando temos conceitos abstratos dos textos, certo? Quando temos palavras vindas de abstrações que na língua latina fazem até mais, São mais concretas ou estão mais ligadas à sua origem concreta. Claro, quem já estudou pelo menos três capítulos de latim pode notar isso facilmente. A partir daí se dá o desenvolvimento também, por óbvio, da nossa capacidade gramatical, certo? Da nossa capacidade de entender funções das palavras. E como eu disse aqui há alguns dias, ou vocês podem ver em algum vídeo, que eu falo sobre o estudo da gramática, e diversos textos também que eu posto aqui no YouTube, a gramática nós precisamos entendê-la como uma descrição, pelo menos a gramática normativa, as regras, uma descrição da função das palavras dentro das orações. Da função daquilo que em latim se chamava partes ou parte das orações, certo? Quando nós temos, por exemplo, nome, verbo, pronome, advérbio e assim por diante, nós temos as partes da oração e os nomes que são dados a essas partes têm a ver com a sua função. E a partir dessa função dentro das orações, e quando nós começamos a estudar latim e voltar a usar conscientemente, com uma consciência gramatical na escrita, essas palavras latinas, nós começamos novamente a relembrar e a ajustar a função das palavras e o entendimento da função das palavras desse modo gramatical. Então nós temos uma vantagem, não é simples esse processo, ele não é assim imediato. Ah, estudei um dia de latim, agora posso aqui ler qualquer gramática da língua portuguesa, entender tudo, qualquer capítulo, qualquer parte. Não, é claro, é preciso acumular um certo tempo de estudo e ir aos poucos e tudo mais, mas há ao longo do tempo, depois de algum tempo, um ano, dois, estudando latim, é muito mais fácil estudar qualquer gramática, qualquer texto gramatical. E nesse sentido até os textos lógicos, e aí eu venho falar sobre as habilidades lógicas. A partir desse entendimento de funções das palavras dentro das orações, a partir dessa capacidade de controlar a utilização das palavras, certo? E de entender a estrutura de afirmações, negações, de argumentos que nós vamos escrever ou vamos ler na língua, na língua latina, nós vamos começar a já entrar num assunto, nós já vamos estar aquecidos para o assunto da lógica, ou da arte dialética também, podemos chamar assim. É claro que não tem como fazer tudo isso, estudar um ano de latim, aprendendo novos vocábulos sem que a nossa imaginação não ganhe, sem que a nossa imaginação ganhe muitos benefícios, certo? Nós começamos, então, a aumentar a nossa imaginação, o repertório de significados mesmo, certo? E de possibilidades semânticas das palavras, ou seja, possibilidades que as palavras têm de significar outras coisas por conta de conhecer as raízes das palavras, certo? E além disso, nós ganhamos uma certa habilidade para imaginar mais rápido, num ritmo melhor de leitura. Então, esse é um benefício que é bastante sutil, mas em um, dois anos de estudo também é algo fantástico, algo que muda a nossa capacidade de leitura, de imaginação, agora no sentido da construção das imagens, da criação das imagens a partir da decodificação das palavras. E, por fim, é lógico que não tem como passar por um caminho desse tipo sem melhorar a memória, a capacidade de guardar, guardar textos, guardar, enfim, orações completas, versos. Nós vamos precisar fazer isso de vez em quando, certo? Guardar versos na língua latina, guardar alguns versos na língua grega, e nós vamos começar a descobrir novos caminhos para guardar esses versos, até mesmo porque estamos lidando com outras línguas, certo? Enquanto no português talvez os caminhos já estejam bastante saturados para vocês, então vocês sintam que, ah, se eu faço desse jeito, não memorizo tão bem assim quanto eu gostaria. E depois eu faço desse jeito também, sempre maçante e tudo mais. Bom, vamos tentar agora com a musicalidade latina, vamos tentar agora com poesias, vamos tentar agora aqui com palavras diferentes, com um sistema diferente, talvez isso possa trazer uma habilidade imaginativa muito maior, posso falar, melhor, de memória, muito maior. E eu posso falar até sobre cada um desses assuntos aqui em separado, se vocês quiserem, em próximos vídeos, em outro momento, eu posso falar sobre cada um desses pontos aqui, sobre esses benefícios do estudo do latim. E eu não pararia por aí nos benefícios. Nós temos outros benefícios, como, por exemplo, esse direto de agora poder compreender com maior clareza, ou poder até mesmo conhecer raízes de palavras que são de outros idiomas neolatinos, que são palavras que não aparecem muito para nós na língua portuguesa, certo? E também essa habilidade agora de usar outros tipos de flexões, flexões de palavras na língua latina, pode nos dar uma certa facilidade para aprender, por exemplo, alemão, que é uma língua que também possui declinações. Então nós temos outros benefícios diretos e indiretos aqui, que nós poderíamos citar e falar por horas e horas do estudo do latim e do grego antigo. Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Comentem, compartilhem e até a próxima.